. 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 people to exit before entering the train. Thanks. Tcham, tcham. Vamos organizar o embarque? Espere ao lado das portas, as pessoas saírem do O plano depois do seu ano, combinado? Stay around as portas, as pessoas saíram do plano depois do seu ano, combinado? Stand by the doors and wait for people to exit before entering the train. Thanks. Senhores passageiros, boa tarde. Ladies and gentlemen, good afternoon. Este trem tem como destino a estação Jurubatuba. A CPDM deseja a todos uma boa viagem. Este trem vai para Jurubatuba Station. CPTM deseja você uma boa viagem. Obrigado, para o link. Vamos ver. Se inscreva no canal. Não é conveniência. Tua lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desembarque pelo lado direito do trem. Exit the train through the right side of the train. Atenção de 15 milímetros. Atenção de 15 milímetros. São parecidos a esse aqui Senhores passageiros, boa tarde Este trem tem como destino a estação Jurubatuba A CPTM deseja a todos uma boa viagem Este trem vai para Jurubatuba Station A CPTM deseja você uma boa viagem 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 Estação Desembarque pelo lado esquerdo do trem A CPTM deseja você uma boa viagem 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL